Tem que estragar uma festa à rua aqui, tá lá, isso aí é muita coisa, e a fila é de lado, mesmo jeito. Ah, tá. Ali, o que é que é que é? O rio passa ali? Morra, o rio tá logo ali, ó. É. É. Beleza. Aqui essa rua fica próxima, mais próxima ao rio, então a água aqui subiu bem alto, foi bem destruída mesmo a cidade aqui, nesse ponto. Aqui tá, o rio passou aqui da altura dessa árvore, lá em cima, subiu no segundo andar dessa casa. Olha o estrago que ficou aqui, ó. Quanto lixo. Porta, sacola. Uma cama inteira ali, ó. Ali é uma escola, foi bem destruída. Olha a margem do rio, como que ficou. O rio subiu lá em cima, do nível. E atingiu o nível da rua, e mais uns 5, 6 metros de altura. Olha, quem diria que esse rio aqui, ó, um riozinho de nada, ó. Não é tão grande nada, é o rio Casca, subiu essa altura. Para ir para a água, passou por aqui, arrasando tudo pelo caminho. Não é tão grande nada, não é tão grande nada, é tão grande nada, é tão grande nada, é tão grande, 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 é tão grande Obrigado.